Oi, 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 só pra as novinhas doi E aí DJ Gui SP, e aí DJ Renan Wallace Dona Maria, sua filha tá bem, Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale vai, rabale vem, rabale, rabale vai Namora, ela não gosta, tu não pode se apertar Essa mina é cabulosa, vários contatos de paz Cresceu o peito, cresceu o mundo, há várias mensagens no ar A novinha tá gostosa, sua safada eu vou Namora, ela não gosta, tu não pode se apertar Essa mina é cabulosa, pode até te machucar Dona Maria, sua filha tá bem, Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale vai, rabale vem, rabale, rabale vai Namora, ela não gosta, tu não pode se apertar Essa mina é cabulosa, vários contatos de paz Cresceu o peito, cresceu o mundo, há várias mensagens no ar A novinha tá gostosa, sua safada eu vou Namora, ela não gosta, tu não pode se apertar Essa mina é cabulosa, pode até te machucar E aí DJ Guim SP, e aí DJ Renan Alisson Tchau Tchau Tchau